Em 2018, nós não tivemos muitos IPOs na nossa Bolsa de Valores. Aliás, nós não tivemos quase nada. A gente teve exatamente três IPOs que foram lançados na nossa Bolsa de Valores e é por isso que, nesse ano de 2019, o pessoal está dizendo que vai ser o ano das IPOs. Porque, segundo a entrevista do presidente da nossa V3, da Bolsa de Valores, ele deu indícios de que, talvez, somente esse ano pudessem ter mais de 30 IPOs na nossa Bolsa de Valores, tornando, assim, o ano de 2019 um ano de muitas estreias de ações de empresas na Bolsa de Valores. Como eu estava falando, em 2018, nós tivemos apenas três IPOs, que foi de Banco Inter, que foi de Notre Dame e também de Rappi Vida. O que acontece é que muitas das empresas que iam lançar ano passado os seus IPOs acabaram deixando para esse ano de 2019, porque eles acharam que o cenário, talvez, era meio incerto. Afinal, a gente estava em ano eleitoral e tinham muitas incertezas políticas e econômicas. Então, muitos dos que acabaram empurrando os seus IPOs para esse ano de 2019 justificaram dizendo que queriam ver o que o nosso novo presidente iria fazer, quais as medidas que ele iria adotar, principalmente pensando no cenário macroeconômico e as medidas econômicas, que, claro, podem interferir diretamente nas empresas. Outro motivo que, talvez, as empresas não deixem passar mais a sua abertura de capital desse ano de 2019 é porque os IPOs que a gente teve em 2018, eles foram, na sua totalidade, até que bem-sucedidos. Com exceção de Rappi Vida, na verdade, que ela teve uma valorização bem pequenininha, de 10%, a gente pode falar de Banco Inter, que teve uma valorização de 114%, e também de Notre Dame, que teve uma valorização de quase 40%. Então, pensando que, talvez, todos esses IPOs tenham subido aí desde a sua estreia, talvez as empresas não queiram mais esperar de abrir capital na Bolsa. Agora, se você chegou até aqui e você não tinha ouvido ainda falar de IPO, eu gravei um vídeo aqui no canal, onde eu vou deixar o link aqui em cima para você dar uma olhadinha. Mas, claro, que a gente precisa entender o porquê que essas empresas chegam na Bolsa de Valores, porquê que elas querem abrir o seu capital na Bolsa. Claro que o principal motivo, geralmente, é porque elas precisam captar recursos para tirar alguns projetos do papel e, realmente, fazer a empresa crescer muito mais. E, em consequência disso, existem alguns outros motivos que estão ligados a isso, como a melhora da imagem institucional da empresa, como a facilidade de liquidação societária, se é que eu posso dizer assim. Vou explicar melhor. Vamos supor que você tenha abrido capital aí na Bolsa e que, talvez, a sociedade tenha rachado no meio. É muito mais fácil você sair com alguém fora quando você pode simplesmente comprar essas ações e dar tchau para a pessoa. Então, quando uma empresa tem capital aberto, é óbvio que isso facilita bastante. Também teve o caso, que nem do ano passado, de Suzano que comprou Fibria e que uma forma de você pagar uma aquisição pode ser através das ações. Ou seja, Suzano ofereceu parte das suas ações para o comando de Fibria para, em troca, claro, Fibria passar a ser de Suzano. Talvez tenha ficado um pouco confuso, mas é isso aí mesmo. E passado tudo isso, agora a gente já pode falar de algumas empresas que estão previstas aí para abrir capital na Bolsa de Valores e lançarem seus IPOs nesse ano de 2019. É claro que a gente não sabe aí, talvez, das 30 que o Gilson, presidente da B3, mencionou que poderiam abrir, mas algumas a gente já tem uma noção. Porque algumas iam abrir capital na Bolsa em 2018 e passaram para 2019 e outras, inclusive, já têm processo aberto com a Bolsa de Valores para a abertura do seu IPO. Só que não é um processo tão rápido assim, hoje eu quero abrir e amanhã está aberto. Isso pode demorar meses e até mesmo anos. Então vamos lá, gente. Um banco que era para ter aberto seu capital na Bolsa de Valores ano passado e que acabou ficando para esse, foi o próprio Banco BMG. Ele é um dos maiores bancos, sim, que a gente tem aqui no Brasil. É claro que não é maior do que o Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil, mas ele está, sim, lá na lista dos pop tem maiores bancos. E para quem gosta desse setor financeiro, talvez pode estar querendo ficar aí meio que de olho, né? Outra ação que era para ter sido lançada no ano passado e ficou para esse ano, foi a própria Rehap, que era do setor de varejo e que produz brinquedos para crianças. E seguindo nessa linha, tem o grupo SBF, que também quer lançar o seu IPO. Se você não sabe o que é isso, ele é um dos que comandam aí lojas como Centauro, By Tennis, enfim. São grandes empresas que a gente acaba encontrando aí em shoppings e que são do grupo SBF. Agora, mudando um pouquinho do setor, a gente pode ir para o setor da saúde, onde a gente pode ter a IPO, sim, da PagMenos e também da Blau Farmacêutica. PagMenos é uma das maiores redes de farmácia que a gente tem no Brasil e Blau, ela é, na verdade, um laboratório. Então, essas duas ações do setor de saúde podem estar estreando esse ano na Bolsa também. E mudando um pouquinho de setores, a gente vai falar de um que talvez as pessoas não gostam muito porque é o setor imobiliário e ele sofreu bastante nos últimos anos, mas talvez não para a JHSF, que é um grupo onde faz imóveis ou faz grandes incorporações de alto padrão. E essa JHSF, para quem não conhece, ela faz shoppings, restaurantes, hotéis e até aeroporto. E ela é uma, sim, que já deu entrada na papelada na B3 para ter o seu IPO lançado nesse ano de 2019. Enfim, essas são as mais prováveis que a gente possa ver, sim, a nossa Bolsa de Valores, mas outras empresas podem surgir porque, como o pessoal está com uma expectativa bem alta de que talvez a economia melhore e que a gente veja aí algo melhor para os próximos anos e talvez também dar a oportunidade para a gente investir nelas. Beleza, minha gente? Se vocês lembrarem de mais alguma IPO que possa ser lançada e que eu não mencionei nesse vídeo, escrevam nos comentários, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e acionar as notificações que toda vez que tiver vídeo novo vocês vão ficar sabendo e eu vejo vocês numa próxima. Até mais, gente! Tchau!